E aí galera, Lucas Safadinho aqui, vem com o meu lacinho, hein? Quero ver geral curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, hein? Vamos estourar de like, vem comigo! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu bem Pra tu todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 100% é vagabundo Aquele 100% é vagabundo O sofá de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 100% é vagabundo Aquele 100% é vagabundo O sofá de elas gostam Tô um porcento Vem! Vem! Safadinho, velho, feio, safadinho Vem! Vamos estourar de like, gente! Vem aqui comigo! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan Meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu bem Eu trato todas iguais Esse é o meu defeito Vem! Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 100% é vagabundo Aquele 100% é vagabundo O sofá de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 100% é vagabundo Aquele 100% é vagabundo O sofá de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 100% é vagabundo Aquele 100% é vagabundo O sofá de elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 100% é vagabundo Aquele 100% é vagabundo O sofá de elas gostam Só um porcento E vem, safadinho, vem E vem, e vem Gente, não esquece de estourar o dedo Nesse like, compartilhar E marcar os amigos aí Um beijo pra nós Valeu, tchau, tchau, gente Até a próxima Fui!